Você sabia que milhares de animais de rua são abandonados todos os anos? Chorando essa é uma realidade triste, mas podemos fazer a diferença juntos. Bíceps Quando um animal é abandonado, ele enfrenta inúmeros desafios para sobreviver nas ruas. Eles têm que procurar comida e abrigo diariamente, o que muitas vezes é uma tarefa difícil. Muitos animais sofrem de desnutrição e falta de cuidados médicos adequados. Além disso, esses animais enfrentam ameaças constantes, como atropelamentos, agressões de pessoas cruéis e doenças transmitidas por outros animais. Eles vivem com medo e sofrimento, buscando carinho e proteção. Felizmente, existem várias maneiras pelas quais podemos ajudar. Podemos começar adotando animais de rua ou apoiando organizações que se dedicam a resgatar e cuidar desses animais. Doações financeiras, voluntariado e compartilhamento de informações também são formas valiosas de contribuir para esse problema. Vamos unir forças para dar voz e amor a esses inocentes. Pata Coração Verde